Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a palavra de Deus que é levada até você. Deus nos fala diariamente essa palavra é veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia de 12 de junho de 2020. Sexta-feira, décima semana comum. A cor litúrgica é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é minha luz e salvação, a quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida, perante quem eu temerei? Meus opressores e inimigos, são eles que vacilam e sucumbem. Vacilam e sucumbem. Salmo 26, versículo 1. Oração do dia. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículos do 9 a, versículos 9 a e do 11 ao 16. Naqueles dias ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia, Ele respondeu, estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram a espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe, vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás a Azael, como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nancy, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial ao Salmo 27, versículos do 7 ao 9, do 13 ao 14, refrão 8b. Senhor, é vossa face que eu procuro. Repitamos. Senhor, é vossa face que eu procuro. Senhor, ouvirás a voz do meu apelo. Atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante. É vossa face que eu procuro. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Senhor, é vossa face que eu procuro. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Senhor, é vossa face que eu procuro. Repitamos. Senhor, é vossa face que eu procuro. Aclamação ao santo evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia! 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 Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouviste-se o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher dele é uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini.novalianca.com.br Arranca-o. Mateus 5, versículo 27 ao versículo 32. Nesta sociedade feita de meias medidas, de conchavos, de felicidades, é natural que a palavra de Jesus provoque arrepios. A radicalidade do mestre tem afastado muitas ou muitos eventuais seguidores que até gostavam de Jesus, mas não tanto assim. É o velho sonho de um cristianismo sem cruz. Uma espiritualidade sem sacrifício. Um serviço sem consagração. A tentativa infantil de conciliar os alimentos do mundo com o banquete do cordeiro. Isto explica a multidão de burocratas da fé ali onde o Senhor esperava por missionários. Afinal, é preciso arrancar o próprio olho para seguir Jesus? É preciso descepar a mão para ser fiel? Vejamos o comentário de Herbert Roche. Diante do sétimo mandamento, como diante dos outros, não existe homem sem pecado. Não há coração puro, pois é do coração que saem os adultérios. Mateus 15, versículo 19, João 8, versículos do 3 ao 11. Na presença desta condenação, Jesus recomenda o sacrifício. Ele não propõe uma assese para chegar à pureza do coração, mas declara que tudo é preferível, mesmo a perda de um membro antes que a perdição eterna. Aqui, ainda, quem pode compreender o sentido destas palavras e aceitar o sacrifício, se não aquele para quem a entrada no reino dos céus se tornou a grande tarefa de sua vida. Isto aparece ainda mais nitidamente no capítulo 18, que reproduz quase textualmente os versículos do Sermão da Montanha. É preciso também aproximar deste texto as palavras de Jesus sobre a renúncia. Mateus, capítulo 10, versículo 37, e capítulo 16, versículo 25. E aquelas dirigidas ao jovem rico, capítulo 19, versículo 21. Perceberemos, então, que se o Evangelho exige o desapego como uma escolha que vale mais, que é mais vantajosa do que a perdição eterna, é unicamente por causa do reino e porque ali está Jesus Cristo, que abre as portas para a vida eterna. Reino do céu, vida eterna, ainda temos os olhos voltados para estas realidades. Ou gastamos nossos olhos, esses olhos que não queremos arrancar, a contemplar as iscas que o demônio semeia em nosso caminho. Reino do céu, vida eterna, ainda temos os olhos voltados para estas realidades. Pense bem, ou vamos gastar nossos olhos, esses olhos que não queremos arrancar, a contemplar as iscas que os demônios semeiam em nosso caminho. Deus reserva para nós aquilo que os olhos não viram. Orai sem cessar. Tenha os olhos fixos no Senhor. Salmo 25, versículo 15. Agora vamos ao santo do dia. Olha, antes de falar sobre o santo do dia, quero dizer que estas imagens podem ser utilizadas livremente, porque foi Jesus quem mandou o ídio pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, utilizem para a evangelização estas imagens, estes vídeos. O santo do dia é São João de Sahagún. Eu acho que a pronúncia é essa. Ele era espanhol. Então, é S-A-H-A-G-U-N o sobrenome. São João de Sahagún. Ou Sahagún. Ah, não, é o nome da cidade, né? Sahagún. É a cidade dele. Doze de junho, então, é o dia de São João de Sahagún. João González, filho de nobres cristãos, nasceu em 1430 na cidade de Sahagún, Espanha. Estudou na sua cidade natal com os monges beneditinos, recebendo a ordenação sacerdotal em 1453. O arcebispo de Burgos o nomeou Cônego e Capelão da Diocese. Devoto da Santíssima Eucaristia, João celebrava a missa diariamente, ministrava os sacramentos e pregava para a população pobre e ignorante. Esta era a sua maneira de catequizar. O seu fervor ao celebrar a missa emocionava os fiéis, que, em número cada vez maior, acorriam para ouvir seus ensinamentos. Era o conselheiro espiritual de todos na cidade e todos seguiam seus conselhos. Em suas pregações condenava com veemência os poderosos, os injustos e os corruptos. Em 1463, ele foi acometido de uma doença muito grave. Nesta ocasião, decidiu, então, entrar para uma ordem religiosa e ingressou na Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Chamado de apóstolo de Salamanca, logo se tornou o prior da comunidade. São João foi envenenado por uma mulher que não se conformou com a conversão de seu amante, aconselhado por João a voltar para uma vida decente. Morreu em 11 de junho de 1479. Reflexão O dom da pregação deve ser usado para levar as pessoas ao encontro pessoal com o amor de Jesus Cristo. São João de Saragum foi um homem preocupado em pregar o Evangelho com linguagem simples e tinha especial dedicação ao apostolado Com os mais necessitados, voltemos nossa atenção ao Evangelho, que nos convida a espalhar a palavra de Deus do alto dos telhados. Ser missionário é dever de todo o batizado. Oração Rezemos Deus Trindade Somos agradecidos pelo amor que dedica a todos nós. Somos agradecidos porque envias ao mundo homens e mulheres que nos ajudam a conhecê-lo mais profundamente. Concedem-nos também pela intercessão de São João de Saragum, conhecer vossos mistérios pela escuta da boa nova do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João de Saragum, rogai por nós. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site A12.com. Shalom Adonai É uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai Significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, acredite, peça. Ele vai prover, se for para o seu bem. E Maranatá Do dialeto de Jesus, o aramaico, vinde Senhor Jesus. Esse chamamento é do apóstolo São Paulo, Maranatá. E São Paulo diz mais, O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Na volta de Jesus, gente, ele vai nos julgar. Os que estiverem mortos serão ressuscitados para o julgamento. Devemos ter nos arrependido antes de morrer, para receber a glória da eternidade. Portanto, diariamente, peça perdão dos seus pecados. Arrependa-se e acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Shalom à paz de Cristo, irmãos e irmãs. Shalom, paz e bem.